Esse filho de rapariga de pai viva me chamar Eu vou lá no ratinho, pedi o DNA Mulher de cavarela se deita com todo homem Como é que esse cara vai ganhar meu sobrenome? Esse menino é seu, ai mandei lá me ligar Não posso acreditar Meu filho é filho de rapariga Filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? Filho de rapariga O que que ele é? Filho de rapariga O que que ele é? Filho de rapariga Cuidado onde for pegar os bichinhos Esse filho de rapariga de pai viva me chamar Eu vou lá no ratinho, pedi o DNA Mulher de cavarela se deita com todo homem Como é que esse cara vai ganhar meu sobrenome? Esse menino é seu, ai mandei lá me ligar Não posso acreditar Meu filho é filho de rapariga E filho de mulher que mora no cabaré O que que ele é? Filho de rapariga Filho de rapariga Filho de rapariga O que que ele é? Filho de rapariga Filho de rapariga Filho de rapariga O que que ele é? Filho de rapariga Dia 9 na Muzique, 9 de maio, forró pegado na Muzique em Fortaleza Qual é a música, seu doidinho? Tô chegando, meu ceará, é diferente Equipto Estúdio Vem, rapariga Forró pegado Bora, Davi, firma Suíno, papai Forró pegado, festival de jeans, Doritama Ele me batizapê Com groupira, magacira, taxa de paguenta, só tem mulher solteira Domingo passado, rolou festinha, eu fiz uma selfie, bebo bem no meio da putaria Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Seu fim, bebo em matelado Passa numa pisada, tá tudo acabado Seu fim, bebo em matelado A mulher descobriu e quer o dinheiro dobrado Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão Aê, me conceder A minha porta agarrada com a periguete Tchau, tchau Forra, pegaram na música e porta aí o dia 9 Dia 25 de abril, tô interessinho, hein? Cassino Vem no meu WhatsApp Andropeira, bagaceira Tá cheio de batida, tá na santa e mulher solteira Domingo passado, rolou festinha Eu fiz uma selfie, bebo bem no meio da putaria Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha foto Selfie, bebo bem no meio da tela Passo no atesa, tá, 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 tá tudo lá com a periguete Selfie, bebo bem no meio da tela A mulher descobriu e quer o dinheiro dobrado Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete Eu paguei um milhão, só pra tirar da média A minha porta agarrada com a periguete A minha porta agarrada com a periguete A minha porta agarrada com a periguete Pode estourar o chão do ventre A minha porta agarrada com a periguete Pode estourar o chão do vento Ei, novinha, que os balotes estão aqui Eu chego na balada Portando um balote pegado Olha, luxar pra quem pode Seu dono já tá no dedo do whisky, ready Para beber reserva de sudo Pra qualquer um Badalação, azaração Meu disse é pura condição Vai começar a luxuré O poder da ostentação Badalação, azaração Vai começar a luxuré O poder vem, 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 novinha, vem Pode estourar o chão Do que é só chama que ela vem Vem, 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 vem Pode estourar o chão Do que é só chama que ela vem Vem, 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 vem Pode estourar o chão Pegado Vem, 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 vem Pode estourar o chão do meio da pia Vem que eu sou dono Vem que eu tô dono Vai Coca-Cola O dono da conta Vem, 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 Agotou porque não fui trabalhar Eu respondi que eu tô doente Que infelizmente não posso levantar Mas na verdade eu tô na farra Eu tô na farra com a galera Tomando cachaça é na verdade Eu tô na farra, eu tô na farra Com a galera comando cachaça Eu disse arrumo atestado, arrumo atestado Se não amanhã, eu vou tá desempregado Eu disse arrumo atestado, arrumo atestado Se não amanhã, eu vou tá desempregado Estourou, 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 estourou O meu patrão me ligou E perguntou porque não fui trabalhar Eu respondi que eu tô doente Que infelizmente não posso levantar Mas na verdade eu tô na farra Eu tô na farra com a galera Tomando cachaça é na verdade Eu tô na farra, eu tô na farra Com a galera comando cachaça Eu disse arrumo atestado, arrumo atestado Se não amanhã, eu vou tá desempregado Arrumo atestado, arrumo atestado Se não amanhã, eu vou tá desempregado Estourou, estourou Eu vou tá desempregado Eu vou tá desempregado Tá todo mundo desempregado Eu vou tá desempregado Eu vou tá desempregado Eu vou tá desempregado Eu vou tá desempregado Ele transferiu pra minha gruta em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra gastar um dia aqui em Dubai Feira-se nas Vegas Feira-se em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Feira-se nas Vegas Feira-se em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Para Campina Grande, dia 27 de março No carro de hotel, o cassino do forral pegado Direto de Las Vegas Puxei uma gentrota no cassino lá em Vegas Entre 300 mil, mas aqui não tem misera Deu uma desabra e procurou e pedi mais Que ele transferiu E o milho acabou demais E vim pra gastar um dia aqui em Dubai O milho acabou demais Eu vim pra gastar um dia Feiras em Las Vegas, Feiras em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Feiras em Las Vegas, Feiras em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Feiras em Las Vegas, Feiras em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Fereci Las Vegas, fereci Dubai, o dinheiro de papai Eu não faço regime e não frequento academia Como batata frita e hambúrguer todo dia Você que gosta daquela barriga de tranquilo Não sabe o que é fazer amor com o gol de mar Aquele cara mais ladrão gosta de tomar bom Ele não liga pra mulher, só liga pra marom E vem novinho, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tobogã do amor Vem novinho, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho tobogã do amor Eu não faço regime e não frego na academia Tomo batata frita e hambúrguer todo dia Você que gosta daquela barriga de tranquilo Não sabe o que é fazer amor com o gol de aquele cara mais ladrão Gostar de tomar bomba, ele não liga pra mulher Só liga pra maroma E vem novinho, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tobogã do amor E vem novinho, eu vou te dar o meu amor Isso não é barriga, é o tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho tobogã do amor Eu não sou barrigudinho, eu tenho tobogã do amor Vai de lugar Eu não sou barrigozinho, eu tenho um tobogã do amor Eu não sou barrigozinho, eu tenho um tobogã do amor Essa música vem homenagem a todos, gordinho Você não é gordinho, você é um tobogã do amor, meu amigo Bota ela pra esclaregar o seu tobogã Cachaça? Quero é que? Porque você diz que me ama só toda vez Que a gente briga, faz um drama e fala do seu ex Ai dá por cima, fica ameaçando me deixar Será que você esqueceu que ele só te usou? Que só comigo descobriu o verdadeiro amor Agora vem com essa que eu tenho que mudar Mas eu não vou mudar Não vou fazer suas vontades ser capaz de ser Se foi curtindo e gritando que me conheceu Querido, hoje você escolheu foi ficar comigo Mesmo eu não tenho juízo Mas se você não tá feliz Me deixar solteiro e me deixar solteiro e voltar pra ele Pode voltar pra ele Pode voltar pra ele Cachaça? Porque você diz que me ama só toda vez A gente briga, que a gente briga, faz um drama e fala do seu ex Mas eu não tenho juízo Mas se você não tem juízo Mas se você não tá feliz A gente briga, eu não tenho juízo E a gente briga, que a gente briga, que eu te gabinara Segura as perigas, as recalcadas de plantão Que a Le Silva chegou Sua! Seu meu fome apegado Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Desde pequena já queria ser melhor que eu Sonhava com a minha barba e tudo que era meu A periga te imitava tudo que eu fazia A sanduela tava mole pro meu boi magia E hoje em dia recalcada não quer nem saber Tudo que eu faço ela já dá contra sem contra o V É muito alta ser dessa bicha eu vou te dizer Quem não cantar esse refrão também vai sim Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Já nasci no sal do bis e sambando nas recalcadas Desde pequena já queria ser melhor que eu Sonhava com a minha barba e tudo que era meu A periga te imitava tudo que eu fazia O sanduela tava mole pro meu boi magia E hoje em dia recalcada não quer nem saber Tudo que eu faço ela já dá contra sem contra o V É muito alta ser dessa bicha eu vou te dizer Quem não cantar esse refrão também vai sim Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Já nasci no sal do bis e sambando Eu já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Quem nasceu periga, nunca vai ser viva Eu já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Já nasci no sal do bis e sambando nas inimigas Samba o beijo, dá a pega a mão Ei! Em nome assim, ultra promoções Só mete, José! Samba o barra pegado! Ei! Cheguei chegando pegador! Segura o abração! Samba o barra pegado, porque é viva! Só! Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Tá me dançando Eu tô saindo, eu tô facin' A macharada toda Tô tendendo em cima de mim E pra você Tô nem aí Eu tô gastando, é, de curtir Tô saindo Eu tô facin' Facin' A macharada toda Tô tendendo em cima de mim E pra você Tô nem aí Eu tô gastando, é, de curtir Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e bota o uísque que eu faço desmantelo Por nós, segundo é melhor, pegador Se meu pão, pegado Para os cabelos Tá se achando demais, tá pensando que é o tal Vou te contar um segredo, eu tô legal Vem ficar em dançelo pensando que eu vou atrás Só me cuidado, menino, tá se achando demais Tô saindo, eu tô fácil, fácil A macharada tô jogando em cima de mim E pra você, tô nem aí Eu tô gostando é de curtir Tô saindo, eu tô fácil, fácil A macharada tô jogando em cima de mim E pra você, tô nem aí Eu tô gostando é de curtir Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo Aproveita e bota o whisky que eu faço desmantelo Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo Aproveita e bota o whisky que eu faço desmantelo Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo Aproveita e bota o whisky que eu faço desmantelo Tá me dançando, é, tá me dançando Aproveita e faça isso que eu faço de zanqueiro Sucessão do Pegatão Não sei de ser assim, de querer compromisso O meu lado romano só trouxe prejuízo Agora eu mudei e foi melhor pra mim Hoje virei o jogo e ela corre atrás de mim Eu não ligo mais pra mim, tanto faz, eu não tô nem aí Se quiser me ver vai ter que saber que eu só quero curtir Eu vou te avisando pra não esperar minha ligação Minha gira tá cheia, tem muita mulher pra eu poder dar atenção Eu sou safado, mesmo assim cê me procura Porque na cama só eu te levo à loucura Eu sou safado e esse é o meu defeito Olha só, dá valor quando o cara é desse jeito Eu sou safado, mesmo assim cê me procura Porque na cama só eu te levo à loucura Eu sou safado e esse é o meu defeito Olha só, dá valor quando o cara é desse jeito Putsa mil, bateram, paz, paz! Cansei de ser assim, de querer compromisso O meu lado romano só trouxe prejuízo Agora eu mudei e foi melhor pra mim Hoje virei o jogo e ela corra atrás de mim Eu não ligo mais pra mim, tanto faz, eu não tô nem aí Se quiser me ver, vai ter que saber que eu só quero curtir Eu vou te avisando pra não esperar a minha ligação Minha gíria tá cheia, tem muita mulher pra eu poder dar atenção Eu sou safado, mesmo assim cê me procura Toquei na cama, só eu te levo a loucura Eu sou safado e esse é o meu detrito Mulher só dá valor quando o cara é desse Eu sou safado, mesmo assim cê me procura Toquei na cama, só eu te levo a loucura Eu sou safado e esse é o meu detrito Mulher só dá valor quando o cara é desse jeito Não sei de ser assim, de querer compromisso O meu lado romano só trouxe prejuízo Agora eu mudei e foi melhor pra mim Hoje virei o jogo e ela corra atrás de mim Eu não ligo mais pra mim, tanto faz, eu não tô nem aí Se quiser me ver vai ter que saber que eu só quero curtir Eu vou te avisando pra não esperar a minha ligação Minha gíria tá cheia, tem muita mulher pra eu poder dar atenção Eu sou safado, mesmo assim cê me procura Toquei na cama, só eu te levo a loucura Eu sou safado e esse é o meu detrito Mulher só dá valor quando o cara é desse jeito Porque na cama só eu te levo a loucura Porque na cama só eu te levo a loucura Porque na cama só eu te levo a loucura Eu sou safado e esse é o meu detrito Mulher só dá valor quando o cara é desse jeito Forra, porra, 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 porra Eu tenho um Porsche Panamera, uma Ferrari Eu jogo a bicicleta na garagem Porque gosto de voar E tudo bem, chato, de champanhe, o uísque e vinho De um bem, até um diaio do meu jatinho Malote e dinheiro, festa do estrangeiro Meu rolbedilendo é gastar dinheiro Malote e dinheiro, festa do estrangeiro Meu rolbedilendo é gastar dinheiro Hoje tem festa do mar Paraquenta de dinheiro e champanhe pra derramar Paraquenta de dinheiro e champanhe pra derramar Eu tenho uma Chipanamera, uma Ferrari e um Joguá Mas fica na garagem, porque gosta de voar E dentro do meu chato tem champanhe e uísque vinho E o D.M. que é o DJ do meu jatinho Malote e dinheiro, festa no estrangeiro Eu robo o B.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L Para que dá de dinheiro, deixa eu ver pra derramar Também pra machucar Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar A noite a faculdade não me deixa descansar Essa correria tem problema todo dia Oh, que agonia, oh, que agonia A minha vida amorosa está uma decepção Tô largada, jogada, vivendo de solidão Já cansei de fantasia, não suporto mais mentiras Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Vou é reunir os meus amigos pra bebê morar Porque o fim de semana chegou A festa começou, sextou, sextou Ou se ninguém me acha o celular descarregou Sextou, sextou Só cedo de manhã agarrada com outra mão Sextou, sextou Ou se ninguém me acha o celular descarregou Sextou, sextou Só cedo de manhã agarrada com outra mão Só cedo de manhã agarrada com outra mão Sextou, sextou Ou se ninguém me acha o celular descarregou Já cansei de fantasia, não suporto mais mentiras Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento pode acabar Ou é real em minhas amigas pra bebê morar Porque o fim de semana chegou A festa começou, sextou, sextou Hoje ninguém me acha o celular descarregou Sextou, sextou Já chego de manhã agarrada com outra morte Sextou, sextou Hoje ninguém me acha o celular descarregou Sextou, sextou Só chego de manhã agarrada com outra morte Aonde, Brasil? Aqui, no meu forro, obrigado Só! Olá, uniforme As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer? Desculpa já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Em nome de Rússia, promoções Mauri Cabelos Só que eu tô apegado As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer? Desculpa já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa como esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor E parou pra pensar em nós É quase estúdio Dia do céu Só Só É partério da puta Vem pra apaixonar Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Solta com a nota Por morrer que eu já vi É pra se perder, é deputado Milionário É a beira que sabe, mas sai suíço Passou na garota Mais um ótimo e tarde De luxo A mil e cem Joga o corpo e com os atistas Tem que botar na Suíça Paga tudo com o meu Américos E usa o Calvin Klein Só como o Charu Traxo da Miami Restaurante da Leão Que lindo Pesão Pesão Bonito e gostoso Você que não sou Mas tem fama Carro Meu de avião Dinheiro Atrai a mulherada Pelo cheiro Joga o óculos Rolex Meu Camaro Pesão Bonito e gostoso Você que não sou Mas tem fama Carro Meu de avião Dinheiro Atrai a mulherada Pelo cheiro Joga o óculos Rolex Meu Camaro Verdeiro Olha meu pegado Pela bem Quem é eleitão É o deputado do povão Que a chance é pra mim Só um comandante Provo rei Que gostaria É fácil ter É deputado E no mar Pela bem Na casa De massagens Passa na garagem Tá mais Faltilidade De luxo A mil e cem Joga o golfe Com os atistas Tem que botar na Suíça Paga tudo com o meu Américos Ex-médio Cozucal Vem clai Só um com o charuto O pão Gosto da Miami Vite É chorante Italião Que lindo Pesão Bonito e gostoso Você que não sou Mas tem fama Carro Carro Meu de avião Dinheiro Atrai a mulherada Pelo cheiro Joga o óculos Rolex Meu Camaro Lindo Pesão Bonito e gostoso Você que não sou Mas tem fama Carro Carro Meu de avião Dinheiro Atrai a mulherada Pelo cheiro Meu Camaro Verdeiro Dia 27 Capilagrado O cassino Do forró Pegado No lugar De hotel Vai virar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Essa mais Especialmente Pra quem é comprometido Pra quem cai na parra Sai de casa escondido Quando era novinho Eu não podia nem gastar Agora que eu tô bem Eu quero aproveitar A mulher zangada Presente É o tomando Não deixo a de casa Nem abandonar Amando Eu tô pagando Eu tô pagando tudo Apaixonado em casa E na rua É o vagabundo Você foi o velho do bar A ONU É perto de casa Essa vai ser somente Pra quem é comprometido Pra quem cai na parra Sai de casa escondido Quando era novinho Eu não podia nem gastar Agora que eu tô bem Eu quero aproveitar A mulher zangada Presente É o tomando Já não deixo a de casa Nem abandonar Eu tô pagando o mesmo Eu tô pagando tudo Apaixonado em casa E na rua Vagabundo E aí Bota a aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bota a aliança no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Vai, Rami, merda Vai Vai, vai, vai Outra promoção é Que a chance é que era que Receba o que merece minha Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Sei que essa vez eu tô amando outra pessoa Siga essa vez eu tô amando outra pessoa Siga essa vez eu me lembro mais da gente Se eu não entender É sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Volta pra que senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando Sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Da gente Tá carente O melhor remédio Me tira da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu me lembro mais da gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu me lembro mais da gente Deixa eu te dizer Sério que voltou a me ligar É sério que tá querendo voltar Volta pra que senão vai dar em nada Deixa eu te dizer Que esse meu mundo novo não cabe em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando Sofrendo Tá carente Perdendo o sono Lembrando da gente Da gente Tá carente O melhor remédio Me tira da mente Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu me lembro mais da gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu me lembro mais da gente Quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu me lembro mais da gente Se quer saber Se quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu me lembro mais da gente Se quer saber O melhor remédio É mentira da mente E esse é o meu forro apegado Em novas e quarta Estúdio Onde a promoção Eu tô amando outra pessoa Se quer saber Eu tô amando outra pessoa Eu me lembro mais da gente Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola Me perde ali a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta E assim você me deixa louca E faz assim, bom jeito com o sabor de quero mais Não fala nada que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje nem que a festa é nossa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje nem que a festa é nossa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Eu! Vou pegar você, pegador É quase estúdio Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola Me perde ali a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta E assim você me deixa louca E faz assim, bom jeito com o sabor de quero mais Não fala nada que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje nem que a festa é nossa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje nem que a festa é nossa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Em nome de ultrapromoções Você é meu porra, obrigado Só Se a mente é Olá, Ligormeza Tô aqui Hoje Seu olhar me mostra que está sofrendo Maquiagem nos olhos escondendo Você chora as escondidas porque não quer ir embora Eu sinto E parece que virou uma madrugada Sua voz no telefone tá cansada Tá tentando me mostrar que é bem mais forte do que seus instintos Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero Sua só se foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta É impossível ser feliz sozinho No portão de parque acha que tá decidido Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que metade de você tá brigando aqui E sua saudade é apertada, fiz a última chamada Eu tô do lado de fora, faço uma escada Se acha que do meu lado vale a pena ser feliz Larga tudo e vem pra mim Na agenda a viagem foi marcada e veio o desespero A sua só se foi lançada Você jogou tudo pro ar e não deu conta É impossível ser feliz sozinho No portão de parque acha que tá decidido Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que metade de você tá brigando aqui E sua saudade é apertada, fiz a última chamada Eu tô do lado de fora, faço uma escada Se acha que do meu lado vale a pena ser feliz Se acha que do meu lado vale a pena ser feliz No portão de parque acha que tá decidido Você fez as malas, quer mudar de vida Não se esqueça que metade de você tá brigando aqui E sua saudade é apertada, fiz a última chamada No portão de parque acha que do meu lado vale a pena ser feliz Larga tudo e vem pra mim Não se esqueça que metade de você tá brigando aqui Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vim me pedir pra voltar Você não merece um porcento da boa que eu te dei Joga a nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sou É saber palmas pra você Você merece o título de puí, mulher do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelar Com a nociroque, o tipo da balada, no virote E você me moverá sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelar Com a nociroque, o tipo da balada, soltando um virote E você me moverá sem ninguém na geladeira Aprender com amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vim me pedir pra voltar Você não merece um porcento da boa que eu te dei Joga a nossa história no poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei É saber palmas pra você Você merece o título de puí, mulher do mundo Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelar Com a nociroque, o tipo da balada, soltando um virote E você me moverá sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote, toma nociroque Continua na balada, soltando um virote E você me moverá sem ninguém na geladeira Aprender com amor não é brincadeira Vai, vai, vai Oxigênio, pai, oxigênio Vai, condição da batera Swing, pai, swing, pai É quarto de estúdio Eita, salve em ver de nada Parece loucura, amigo, que eu vou te contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar o fetiche Parece loucura, amigo, que eu vou te contar Por favor, acredite A mina que eu fico é louca Me chamou pra realizar o fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Do tipo cachorro, do osso, filhão Mas o velho ficou orgulhoso Eu me dei bem, amorei do valor Ela fez uma vez, adorou E agora venciou Não quer mais fazer amor Só eu e ela agora Eu e ela amiga dela Eu e ela amiga dela Vai, vem, vai, vem Eu e ela amiga dela Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar o vetiche Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um petiche Eu me debei, eu me debei Do tipo cachorro no osso, que não fez o velho ficar orgulhoso Eu me debei, a morena é uma lora Ela fez uma vez, adorou, e agora viciou Não quer mais fazer, amor Só eu e ela, agora ela é amiga dela Eu e ela, amiga dela Não quer mais fazer, amor Só eu e ela, agora ela é amiga dela Olha que eu e ela, amiga dela 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 Vai, vai Puxa Coca-Cola Parece loucura, amiga, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um petiche Parece loucura, amiga, que eu vou te contar, por favor, acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um petiche Eu me debei, eu me debei Do tipo cachorro no osso, que não fez o velho ficar orgulhoso Eu me debei, a morena é uma lora Ela fez uma vez, adorou, e agora viciou Não quer mais fazer, amor Só eu e ela, agora ela é amiga dela Eu e ela, amiga dela Não quer mais fazer, amor Só eu e ela, agora ela é amiga dela Vai Eu e ela, amiga dela Amiga dela Eu e ela, 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 amiga dela Vai, vai Vai, munição Vai pro estúdio Você grava e a voz sai do mesmo jeito Tchê Micrafone novo, hein Foi quanto aí, foi quanto? Cem mil Dez de dez, dez de dez Mas tá bom Vai Continuando o movimento Elas gostam de dançar Se joga nessa pegada Deixa o corpo balançar Sou novinha, atraente Sempre linda e preparada Vem fazendo sobe e desce comigo nessa pegada Não é novidade Todo mundo já curtiu Sucesso subidinha Foi o soro do Brasil E pra comprovar que o sucesso se reflete Primeiro você sobe Depois você desce Você tá subindo Você tá subindo Você tá subindo Você tá subindo Não tenho dúvidas no Brasil Continuando o movimento que elas gostam de dançar Se joga nessa pegada, deixa o corpo balançar Sou novinha, atraente, sempre lida e preparada Vim fazendo sobe e desce comigo nessa pegada Não é novidade, todo mundo já curtiu O sucesso subidinha é estouro no Brasil E pra cumprava que o sucesso se reflete Primeiro você sobe, depois nos perdemos Você tá subindo, você tá descendo 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 Eu tô descendo, tá bem Ultraformações, rola uniforme Esse é o meu forro apegado E namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farra, com ela que eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama Agora toda noite É por opção, tá cheio de mulher tomando o cuidado Meu coração tô folhagando nem deixado Não sou acostumado, não sou namorado de ninguém Só não posso amarrar e deixar o teu areia Se toda noite quero uma mulher, toda noite uma amiga também Me namorar pra quê? Já tenho namorada, não me delas para comer aqui e eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama, agora toda noite uma mulher Me namorar pra quê? Já tenho namorada, não me delas para comer aqui e eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama, agora toda noite uma mulher A arte do swing, forró pegado É sério que é na rua do rime Tô solteiro, vim aí É pura opção, olha, tá cheio de mulher, tô mandando cantar no meu coração Ai, meu amor, sou rico Eu sou acostumado, vem embora E eu só não posso me amarrar e deixar o meu arém Se toda noite quero uma mulher, só da geladinha, só da geladinha Eu disse namorar pra quê? Já tenho namorada, não me delas para comer aqui e eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama, agora toda noite uma mulher Eu disse namorar pra quê? Já tenho namorada, não me delas para comer aqui e eu vou casar É meu amor, sei que ela me ama, já tenho namorada, não me delas para comer aqui e eu vou casar Graça a Deus Graça a Deus